Olá a todos, bem-vindo ao meu canal, Traveler.me, estou em Dabao, Dabao é considerado muito bom galera aqui estou em Dabao, tem a prefeitura aqui Aqui é comum você ver as pessoas, alguns trabalhadores aí que consertam os sapatos nas calçadas Estão aqui no centro de Dabao, considerado uma das cidades agora mais seguras das Filipinas Agora é 8h44, frio dia, 8h44 a.m. Inclusive, não há tráfego aqui no centro, bem, não há ainda, o cara na rota me disse que talvez seja muito cedo, ainda são 8h44, não tem, não tem ainda trânsito no centro, o rapaz do hotel falou que à tarde haveria trânsito Aqui é o Parque Queção, Queção Parque Vamos ver o que mais tem, aqui tem uma catedral Aqui tem uma catedral Aqui é o Parque Rizal Esse aqui é o Parque Rizal Esse é o Rizal Esse é o Rizal É uma pessoa muito importante para filipinos Eu acho que ele escreveu a letra independência Eu acho que ele redigiu a carta de independência. E a Catedral está aqui, São Pedro, Catedral de São Pedro. E a Catedral de São Pedro, Catedral de São Pedro, Catedral de São Pedro. Catedral de São Pedro, Catedral de São Pedro, Catedral de São Pedro. E esse é... não tem ideia. São Pedro, Catedral de São Pedro, Catedral de São Pedro, Catedral de São Pedro. Catedral de São Pedro, Catedral de São Pedro. São Pedro, Catedral de São Pedro. 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 Se inscreva no canal. Cara, não sei mais pra onde ir. Vamos entrar aqui. Aqui tem as estátuas. Aqui tem as estátuas de Virgem Maria, Jesus e tal. Muitas estátuas. Desculpa, eu não compro a câmera, obrigado. Desculpa. Vamos ver no interior. Ah, tem um portão lateral aberto. De qualquer forma, eu não vou entrar. É isso. Obrigado por assistir.